Meu cafezal em flor Oh menina, meu amor Branca flor do cafezal Oh menina, meu amor Branca flor do cafezal Era florada, lindo véu de branca renda Se estendeu sobre a fazenda Qual o manto nupcial E de mãos dadas como juntos pela estrada Toda branca e perfumada Pela flor do cafezal Meu cafezal em flor Quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor Quanta flor, meu cafezal Oh menina, meu amor Branca flor do cafezal Oh menina, meu amor Branca flor do cafezal Passa-se a noite Vem o sol ardente e bruto Morre a flor e nasce o fruto No lugar de cada flor Passa-se o tempo Em que a vida é toda em canto Morre o amor e nasce o pranto Fruto amargo de uma dor Meu cafezal em flor Quanta flor, meu cafezal Meu cafezal em flor Quanta flor, meu cafezal Oh menina, meu amor Branca flor do cafezal Oh menina, meu amor Branca flor do cafezal La 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 la